Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o terceiro do mundo da quaresma e a passagem bíblica do Evangelho que vem ao nosso encontro. Neste tempo é muito propícia. A parábola do vinhateiro, do dono da vinha, que via ali que tinha uma figueira plantada, mas a figueira já não dava mais frutos e então ele decidiu cortar a figueira. Então o vinhateiro disse, não corte, vou tentar adubar, cortar os gatos para que ela possa dar frutos. E para o nosso coração essa palavra, ela vem neste tempo quaresmal para fazermos refletir. Refletir sobre a nossa conversão pessoal. Muitas vezes é necessário nós arrancarmos alguns galhos, alguns galhos secos de nossa vida. Por vezes a nossa vida não dá muitos frutos, então é necessário rodar estes galhos. E este vinhateiro nós podemos trazer ao nosso encontro, ao nosso coração, que é Jesus Cristo que vem ao nosso encontro para adubar a nossa vida, para gerar frutos. Derramando assim todo o seu amor, toda a sua misericórdia, porque ele é fonte inesgotável de amor e misericórdia. Que possamos, neste tempo favorável, refletir, olhar para dentro de nós, as nossas necessidades, os nossos galhos secos, as nossas necessidades de adubar a nossa vida. E assim pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e que nos ajude no nosso processo de conversão. Que a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós neste tempo e que nos preparamos para a Páscoa de seu Filho Jesus Cristo. Amém.